Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB 2022 Esposa de Pedro Scubi sugere novo modelo de votação do público. Antes do resultado do paredão que eliminou Pedro Scubi do BBB 2022 ser anunciado, Cíntia de Ker veio com uma sugestão sobre a votação que o público define quem sai e quem fica do reality show da Globo. Na história do Big Brother Brasil, as votações já foram por números específicos, como 0303 ou 0300, e Torpedos, SNS. Mas a partir de 2018 esses dois jeitos foram abolidos, fazendo o público votar apenas pelo site oficial. Eu tava no avião e tava pensando aqui. Se não seria muito mais correto nas votações do BBB cada pessoa, com CPF, só poder votar uma vez. Tipo eleições. Você escolhe quem você quer, votou, pronto, sugeriu a esposa de Scubi, contra o fato dos fãs do programa poderem votar quantas vezes quiserem. A maioria de seus seguidores do Instagram apoiaram a ideia. Vale lembrar que o recorde mundial das edições do Big Brother foi de 1,5 bilhão de votos aproximadamente, no paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. BBB 2022 Pedro Scubi é eliminado em paredão acirrado, e sai com discurso emocionante. Pedro Scubi não resistiu a seu terceiro paredão, e deixou o BBB 2022 como o quinto colocado. Ele recebeu 55,95% dos 154.180.121 votos, numa porcentagem acirrada na votação contra Eliezer e Douglas Silva, que receberam respectivamente 42,23% e 1,82%. Tadeu Schmidt começou citando o fato que o surfista nasceu no Rio de Janeiro, ganhou o mundo, e voltou para o estado viver essa experiência intensa. Ainda nesse embalo, definiu o famoso como alguém que não sabia o que esperar e estranhamente assumir que não assistiu o Big Brother Brasil antes. O apresentador questionou o fato de Scubi ser um atleta profissional, e não se denominar competitivo, e curtir a vitória dos outros. Mas deixou claro que o ex-participante é exatamente desse jeito, de se interessar pelo outro, e às vezes se colocar em segundo lugar. A grande mensagem nesse discurso foi sobre que mesmo se a pessoa for do bem, é impossível vencer o reality se não querer muito, coisa que faltou no marido de Cynthia Diker. O que você achou? Siga arroba RD1oficial no Instagram, para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui.